Eu, Calibre MC Desde 1983 1983 foi quando eu nasci Na batalha em 2001 eu conheci o Free Capoeira já jogava, meu pai ensinou pra mim Já morei em tantos lugares do Rio de Janeiro eu vim Vilas de Abrantes, Camaçari Cidade e Baixa Igreja do Bonfim A nossa amizade nunca vai ter fim E o início dela foi no skate sim Radcore, Boom Bap, Hip Hop No meu tempo era pavilhão 9 Pra celebrar eu quero mais um gole Eu ligo já e as meninas se envolvem Casa com piscina, litoral norte A gata diz que hoje é minha, não foge No quarto eu chapo um sexo nobre Me sinto abençoado mais um dia de sorte Pra o clima ficar bom Chapa o rima nesse som, o old school Ela desce no Boom Bap Pra o clima ficar bom Chapa o rima nesse som, o old school Ela mexe no Boom Bap Pra o clima ficar bom Chapa o rima nesse som, o old school Ela desce no Boom Bap Pra o clima ficar bom Chapa o rima nesse som, o old school Aos 34 de idade, eu sei que eu incomodo Não sou moleque, eu tenho um estilo próprio Lanço tendências que viraram negócios Se ela dança na sua festa, é quando eu toco Old school Tô chamando todo mundo da antiga A festa é louca, eu comemoro com a família Se os boom bap tão voltando, eu tenho a trilha Mas o comando permanece das meninas Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela desce no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela mexe no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela desce no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school E hoje em dia vários manos nesse corre Se depender da gente a cultura não morre Roda de free, nunca falta beatbox Taíde já falou que tempo bom, então volte Ela mexe, ela mexe, gosta de clássico Tipo de upeque, a rua reconhece Ré na escolta do moleque Eu tô de volta, meu nome é o rap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela desce no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela desce no boom bap Ela desce no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Ela desce no boom bap Pra o clima ficar bom, chapa o rima nesse som Old school Roda de free, nunca falta beatbox Taíde já falou que tempo bom, então volte Don't watch it Don't watch it Don't watch it